E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo Se inscreva no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações Rumo aos 600 mil inscritos, rapaziada Deixa nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD, rapaziada, tamo junto, é nóis, falou! Manda um salve, se ainda tá em meio a guerra Eu não tô em meio a guerra, mano, calma eu vou falar Tu falou que ia me pôr no caixão, que ia me matar Só que não importa, aqui é sem ladainha Mas acaba minha história, difícil é fazer melhor que a minha É arrogante, mas você não entende, pois é arrogante Por isso que rima a ego Você não enxerga o teu oponente, porque é aqui no teu espelho Mas data mesmo, só conta lá mesmo É arrogante, não tô arrogante, também não quero ser Mas se eu quisesse pedir uma dica pra você Mas também se quer que eu vou falar Agora o teu espelho tá quebrado, é 7 anos de azar Tudo eu venho a te ensinar, pode crer, isso é verdade Tem o dobro da humildade, também é o dobro da atividade Não sei te ensinar a ser arrogante, não sei que o pai Mas se você quiser, te dou uma dica de freestyle É uma dica de freestyle Mas eu vou te matar, quem é humilde de verdade nunca vai provar Já que tá bom em dica e tão bom de MC Vem dar uma dica de como ir embora daqui Primeiro é só você Colocar o nome da lista e cair contra o guri Se você não entendeu, abraça a asa Eu te indico como sair, a porta é a serventia da casa A serventia da casa, deixa o que eu vou falar Você pode abrir a porta, eu te mando pra lá Esse é o MC, box tá na improvisada As portas tão sempre abertas e a mente sempre fechada Pode crer, isso eu entendi, mas cê bateu da trave Bateu tua nave, mente fechada, eu sou a chave Se você não entendeu, então agora tem essência Mano, nunca em você que mostrou tua própria pepotência Se fosse chave, tu teria mandado tua rima Baixa a nave, enquanto eu faço o tempo esse clima Já que esse era o papo do hunt, não é vacilão Pra baixar a figura e porque eu tô abrindo teu caixão Esse cara veio me sendo louco Você tá ligado que eu te mando embora Falou aqui no palco que eu era fiote Que eu falei que o karma te cobrou na hora E agora eu vou falando como que vai ficar Sem maldade que eu sou cria Que mentira tem perna, porque eu sei Que lá tem cabelo longo, eu não sabia Cê sabe meu mano, você não me insulta Amigo, cê sabe conduta Mentira no caso é você Corda, bigode e de perna curta Aqui cê sabe se dói Esse cara é muito louco, mano Eu falo merda que você se corrói Foi isso que você fez agora, tá ligado parceiro Que o quadro te acaba, fez o mesmo ataque Que eu fiz pra você, só que você adicionou duas palavras Vamos fazer o seguinte Sem maldade isso consome É fácil você copiar minha runa Já que já fez visto com a lesa do nome Nada é pior, é porque ele é pior Copiei com a palavra do pão, porque com a lesa do azar é melhor Segura, seu louco Esse cara eu perdi, eu já com medo Eu nego três vezes que você é ruim Já que o nosso nome aqui é Pedro Não, não, você dura oito vezes mais Essa é sua vida que engatilha Você é a que nem adoração Mas o meu brinquedo não pega na pila Então vê se escuta que eu atropelar com você Você tem muito para ensinar e eu muito para prender Então cê tá ligado, mano, cê vai morrer na sua mágoa De seis, sete anos, seu brinquedo é de plástico e atira água Essa aqui é a realidade Amigo, você perdeu Ele paga de maloqueiro com a arminha que a mamãe deu Eu não tô de brincadeira, eu tô na rima certeira Aqui não tem mágoa, é a pistolinha de água Aqui é o que escreve pra sujeira Então agora eu acabo com você, meu parceiro Então bota o capacete Vou usar a pistola d'água pra limpar sujeira Pra limpar esse tapete Sempre ganhei de você, no caso de estúdio Sempre hoje eu derrimbo É por isso que a verdade Como barulho, você é pirata e eu sinto Você é muito fraco, revelação do ano Não me despedeça Hoje eu voltei pra pegar o meu título Desde o dia que eu pisei na sua cabeça Calma, solta a mão, família Bem mais carregado, o general tá ligado Meu mando, o fato de ser suficiente Mas é preciso demais, que ela paga É o DMC na minha frente Porque eu posso ser tão ligado Que o pai é sagaz Olha essa cara, preto ou branquelo E o sujeira te assusta demais E a mulher que se dá pra empap Que é o filão Era pra vir fantasiado, eu não tô entendendo não Tá ligado do meu mano Que você é esquisito Achei que tava fantasiado de João Tom Mas tá fantasiado de Marquinhos Salve aí meu mano Você sabe eu vou dizer Você fala até que eu tente Marquinhos Só que eu nunca trabalhei no SBT Esse cara, ele é muito ruim Sabe por que agora as ideias dele param? Porque você é outro meu E o MC que vem fantasiado Com um buraco negro no meio da sua cara Tá ligado meu mano, tô de marola Acabo contigo, essa é a hora Tá ligado que agora o Johnny te mata Mas racista não fala que é racista Bolsonaro ralou, racista só tem duas cara Racista tem duas cara Era um fiasco Só que eu sou Lula Aperta o trevo Chama o papo pra botar no churrasco Você é muito ruim Eu falei da batalha da aldeia De máscara E sem máscara Eu só não consegui entender Qual das duas é mais feia Tu não faz assim meu mano Pelo visto tu tá de marola Tu é Lula Faz o L Aproveita e vai lá pra fora Deixa de ser otário meu mano Deixa de falar como é que é K.O. Todo mundo agora é Lula Já que o Lula ganhou Mas agora mano ele quer falar de candidatura Então deu parte de entender Fala de falar de Bolsonaro e de Lula do nada Faz o L mano Vá aprender a ler Essa que é a realidade Só que independente mano agora Sabe que nós cobra Eu posso ler Eu posso viver E a minha vida tem a vida Que nem isso esse livro Vai e mostra Fala de graça Vou vendo com a minha equipa Quem sem a moça Em vez de aprender a ler Eu fui ajudar minha coroa Eu fui lavar a louça É o que você deveria fazer Tá ligado meu parceiro Eu acabo contigo E com esse seu bigodinho Vem pro caralho de pedreiro Ele fala o que é pra lavar a louça Então faz o L Vamos fazer assim Tá dante que a moça É lavar a louça Hoje em dia você deve Sabe que tá louco de lim É Muito complicado irmão Então dependente Aqui você é o fato Você quer lavar a louça Fala da coroa Para de vitimizar Que eu já ganhei aqui Quebrar seu prato Faz barulho pro primeiro round Quanto vai tão réu E nessa floresta sagrada Ou sombrinha Ela chegou tranquila Chapeuzinho vermelho Não vê meter o louco Eu sei que cê sabia Só esperava Então vem com troco Porque essa vida Não é um conto de fada Nem conto de farda Que é só pipoco Toma aqui na mão Nós troca Vem tranquilo e calmo Meu ataque é só resposta Mas eu vou tranquilo Acabo com essa esperança Não é a Chapeuzinho De fantasia ou de banda Então tá bom Eu prago que cê rima um pouco Só que já Chapeuzinho Não ouviu a história do louco Mas eu tô desligando Aqui eu sou MC Meu ouvido é grande Vai escutar o que eu não ouvi Mas tá tudo bem Cê não foi MC Porque cê pegou o mic E não provou Fazer um ouvir A Chapeuzinho vermelho Faz a rima que fresca Porque hoje eu não me perco Cê perde nessa floresta Cê tá mostrando Que a floresta é nossa Agora cê viu que já ficou Rua sua história Porque você vai moscar Nessa daqui sem desespero Não vai ter ideia Não é só pelo cabelo Então tá bom Cê sabe que eu posso Eu sou MC Mas sua boca é grande Pelo visto Não é pra você Não é pra você Mas sua boca é grande Não é pra você Só você que fala Pelo tudo bem Aê Cê tá moscando Tudo que você descreve É outro cara Cê tá falando Pelo visto aí Do louco mal Mas a floresta não é mais dele Quem domina é o caramelo E não vai ter os finais felizes Porque eu faço o final Então tá bom Eu cara lendo Pra você entender Só em São Paulo Existe várias cópias de você Mas eu sou MC Aí assim tem mais um mal Ei, 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 ei Mas hoje eu te explico Pra salvar o seu animal Porque você não soube Chega a ser original Eu sempre fui hoje rinal Do começo até o final Se tem várias cópias minha Não é questão que eles é igual É porque o meu verso Transcerteu e mandou bem Cópia por cópia Fala aí Cê cópia de quem? Eu sou de coração Meu verso é MC Eu sou cópia da melhor versão Mas hoje eu te explico Eu deixo meu legado Sou cópia do futuro Não cópia do meu passado É o Will Smith, é o Tio Phil Eu não mato esse cara no treco Também não conversa se dizendo drill É que eu sou um assassino A sangue frio E agora cê sabe no beat Hoje você vão ver a voz Bozona gigante Morrendo pro filho do orfite O menor tá suave Sem globo ocular Mas não cê sabe que eu faço Essa rima nessa disciplina Porta de pular Já que tá que era o tipo de Halloween Te apresenta o juízo final Não tem zumbi Volta Mas hoje eu vim pra fazer o seu funeral Você não vai fazer meu puleiro Então cê não vim tão do surro não É Bobozona Então cê sabe que eu te mato na economização Só que cê sabe que agora já cheguei E deixei de cantinho Hoje que eu vou ensinar pro menino Como que eu vou fazer os meus biscoitinhos? Então fica avisado Cê pode vir comigo Até porque cê sabe Que esse é o investido Bobozona hoje virou bandido Cê sabe que eu tô no incentivo Então toma cuidado Porque eu tenho a roupa debaixo do meu vestido Eu tenho um microfone Sem arma Só carrega a palavra de um homem E o karma Esse aqui é a Rasputia Ainda não é o carnaval Eu sou o Norbit Rasputia Por que cê me trata tão mal? Sabe por que eu te trago tão mal? Porque a história sempre em cor Em 2019 se lembra Eu mato você E tá tudo numa boa Até porque essa ideia que se pira E depois piso no seu cano E a fogo é onde eu tirei a água da piscina É à toa Tá tudo numa boa Hoje que o Neto mostra pra coroa Fuma dos pau que faz vacador Digo que você não tá entendendo meu mano Hoje eu te afogo no mar É a vovózona Tira o seu piru Aí o Zuluzão aparecerá O Zuluzão aparecerá Só que com certeza você teme Te abraço de a Ejorda Olha o tamanho Como a Zuluzão lembra o James Hoje que você não sabe só E o pior de tudo Lembra é o aliado Hoje a vitória se concretiza Por que desse chão Hoje cê sai enterrado Acabou, acabou, acabou E aí E aí E aí E aí E aí